Vamos para o nosso guia do Grande Prêmio da Áustria para vocês nesta quarta-feira. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Fucci. Vamos começar falando da Pirelli, os dados oficiais da fornecedora de pneus. Conforme você vê na imagem, teremos 71 voltas no Grande Prêmio. O recorde é de 1,5619 do Carlos Sainz em 2020. A atração é baixa, o grip do asfalto, a aderência do asfalto é mediano, a abrasividade do asfalto é alta, a evolução da pista é mediana, estresse do pneu mediano, frenagem, o estresse da frenagem em si, a força da frenagem mediana, a força lateral também exercida é mediana e o downforce é mediano, sendo que algumas equipes devem ir para um downforce bem mais baixo. Lembrando que é uma corrida que além de ser uma pista rápida, muito rápida, você tem a questão da altitude, por isso que as equipes não colocam, por exemplo, o seu downforce no mínimo, como acontece em Monza, por conta da altitude. Os pneus para a corrida são C3, C4 e C5, a gama mais macia. É um asfalto que lembra um pouco das corridas de rua, que você tem um asfalto que não faz tanto estresse no pneu, ele não desgasta tanto os pneus, então você consegue ter essa gama mais macia, conforme nós temos também em circuitos de rua. Embaixo você vê cambagem e também pressão recomendada da Pirelli, e você tem em cima aquele gráfico que nós até falamos no último grande prêmio, que mostra a energia lateral, como ele está escrito ali, e também a longitudinal. Teve gente me falando que, na verdade, no lado direito do carro, em cima ali onde está a energia lateral, seria somente para esses dois pneus de cima e a longitudinal, o gráfico mostrando esses de baixo. Pois é, é uma interpretação sim, e pelo visto é isso mesmo, eu tinha interpretado da outra vez que todos os quatro pneus estavam com tanto energia lateral quanto longitudinal juntos, então a gente tinha que fazer essa interpretação, mas na verdade é isso mesmo que vocês estão falando, em cima a energia lateral mostrando como se aplica ao pneu, e embaixo a longitudinal, você consegue reparar que a longitudinal é bem forte na parte externa do pneu, principalmente o traseiro. Passando agora para algumas informações do grande prêmio em si, nós já tivemos 35 grandes prêmios da Áustria, sendo 16 em Spielberg, onde nós teremos a sua 17ª edição. Os maiores vencedores desse grande prêmio são Alan Prost e Max Verstappen, com 3 vitórias cada, e eu devo colocar um asterisco aqui. O Verstappen tem vitórias no grande prêmio da Estíria, então as vitórias do Verstappen na Estíria não contam aqui para a Áustria, ok? Só para deixar muito claro que nós estamos falando de estatísticas do grande prêmio da Áustria, e não da Estíria por si só. Então Prost e Verstappen com 3 dos pilotos do grid atual, nós temos Bottas com 2 vitórias, e também nós temos Charles Leclerc e Lewis Hamilton com 1 vitória. São os pilotos do grid atual que venceram também. Nas equipes, Ferrari e McLaren tem 6 vitórias cada, Mercedes tem 5, Williams 3, Red Bull 3 vitórias e Renault 2 aqui, a gente pode contar como Alpine ou não? Não, né? Renault tem 2, mas você tem Red Bull com 3, Williams 3, as equipes que fazem parte do grid atual. São 4.318 metros distribuídos em 10 curvas, é uma pista pequenininha se você for ver comparando as curvas, por exemplo. Muita aceleração, pista rápida, várias zonas de DRS, possibilidade de corrida movimentada, geralmente é uma corrida movimentada. É uma pista que Red Bull e Verstappen andam muito bem, geralmente, se você considerar que o carro da Red Bull já é um carro muito rápido, e o motor Honda é um motor que funciona muito bem na altitude, a chance do Verstappen ganhar essa corrida é altíssima, é gigantesca. São os francos favoritos para essa corrida, com toda certeza. Existe a possibilidade de chuva para os 3 dias, só que a chance maior é na sexta-feira, reduzindo gradativamente para o sábado e para o domingo também. Lembrando que isso a gente está falando hoje, quarta-feira, até o domingo muita coisa pode mudar, pode ser que chova nos 3 dias, pode ser que não chove nem um dia, então a gente está falando hoje por si só. Os horários para o grande prêmio são sexta-feira, primeiro treino livre, 8h30, e a classificação, o quali, meio-dia na sexta-feira, porque é final de semana de sprint. Essa classificação define o grid para o domingo. No sábado, na imagem que você está vendo da Band, está escrito segundo treino livre, mas o site oficial da Fórmula 1 está falando que a classificação da sprint em si, então 7h30 no sábado, classificação da sprint, e às 11h30 também no sábado, a corrida sprint, a corrida que vale ponto também. No domingo, a corrida principal, às 10h da manhã, você confere na Band e também você tem o F1 TV para estar acompanhando tudo isso. A classificação do campeonato no momento tem Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, seguidos de Alonso, Hamilton, Sainz, Russell, Leclerc e Stroll, Ocon e Gasly, são os 10 primeiros nos pilotos. E no campeonato de construtores, nós temos Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari e Alpine, os 5 primeiros, sendo que a briga pelo segundo lugar está bem acirrada, você tem Mercedes, Aston Martin e Ferrari relativamente próximos, está muita coisa em aberta aí. Lembrando os membros de jogarem no nosso Fantasy dos membros para você não perder a oportunidade de ganhar uma miniatura ao final desse ciclo, e também você membro de entrar lá no Discord para a gente estar junto na corrida. Também devo dizer que não estou jogando esses dias lá o videogame com os membros, porque eu estou com um probleminha de visão, inclusive hoje estava no oftalmologista, devo ficar mais um tempinho de molho, mas no geral devo voltar em breve, inclusive por isso que esse vídeo está saindo mais tarde que o normal, porque eu estava no oftalmologista. Vamos dar uma olhada nos principais pontos da on-board de Max Verstappen, que foi o pole position do ano passado, para a gente entender o que tem que ficar atento nesse grande prêmio da Áustria. Na reta principal, você tem que levar em consideração que é uma frenagem forte, só que os pilotos passam aqui de quarta, marcha mais ou menos, é uma frenagem bem legal, mas uma curva rápida, e que pode gerar possibilidades de ultrapassagem na reta seguinte, inclusive o final dessa reta dá justamente nessa curva aqui, que você está vendo agora, você vê que ele pega o apex, é uma curva mais lenta de segunda marcha geralmente, passa para abrir o DRS, para então seguir para outra frenagem mais forte. O miolo da pista é bem legal, porque você tem essa sequência agora para a esquerda, uma curva até rápida, mais uma curva rápida para a esquerda, e agora acelera tudo para ir para as duas últimas curvas do circuito. A última curva é justamente para a direita, feita em alta velocidade também, média velocidade na verdade, para você encerrar a volta num circuito que é pequenininho. Basicamente reta, frenagem um pouquinho mais forte, reta, frenagem um pouquinho mais forte, no miolo você tem duas curvas para a esquerda, e pronto, acelera tudo de novo, é uma pista bem rápida, mas a altitude faz com que as equipes mexam um pouquinho mais no setup. A expectativa, obviamente, é de uma Red Bull extremamente forte, com vitória da Red Bull, mas também a gente tem que ficar atento aos upgrades das equipes, o efeito que vai ter, o upgrade da Mercedes, da Aston Martin, da Ferrari, lembrando que na próxima corrida em Silverstone, nós teremos mais pacotes de atualizações para todo mundo. Espera um meio de pelotão bem embolado, mas a Alpine está se desvencilhando dessa galera, talvez seja a hora de começar a ter um meio de pelotão mais embolado, até porque a McLaren também vai começar a trazer atualizações, as equipes devem começar a mexer seus pauzinhos. E é isso, eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa para o grande prêmio aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!